E aí galera, e finalmente a Xiaomi liberou aí a tão esperada 1000i14 com base no Android 13 aqui para o Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G versão global com final Mi XM. A versão Europa já recebeu aqui essa atualização já faz mais ou menos aí umas duas semanas, né? Eu trouxe vídeo aqui para o canal e tudo mais, e agora a Xiaomi está liberando aqui para a versão global com final Mi XM. Blindado, quando que a Xiaomi vai liberar aí para as outras regiões? Como Índia, Indonésia, Taiwan e tudo mais. Galera, não faço ideia e vou falar a mesma coisa que eu falei aqui para o pessoal da Global, venho falando nos vídeos de atualizações, só resta esperar, tá? Só resta esperar a boa vontade da Xiaomi, que uma hora ela vai abrir o servidor aí e vai liberar a atualização, tá? Por enquanto só temos aqui para a versão com final Mi XM, como vocês estão vendo, e para a versão com final Mi XM, que é a versão Europa. Galera, eu já trouxe vídeo aqui para o canal mostrando todas as novidades que o Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G receberam aqui na MIUI 14 com base no Android 13, e todos os recursos que estão presentes na versão Europa também estão presentes aqui na MIUI 14, na versão global final Mi XM. Então, depois que vocês atualizarem, correm lá no vídeo review onde eu mostrei todas as novidades, está o vídeo linkado aqui na descrição, é só assistir depois que vocês fizerem a atualização, tá? Outra coisa muito importante, eu fiz um vídeo aqui no canal no Redmi Note 11 Pro 5G com a MIUI 14 Android 13, mostrando como que faz para habilitar a solicitação de senha para desligamento do dispositivo na MIUI 14 com base no Android 13. Então, depois que você atualizar, também vai lá nesse vídeo, faz o procedimento que também é uma segurança a mais aí para o seu dispositivo, tá? Sem mais delongas, galera, para vocês que não receberam aí a atualização via OTA, no meu caso aqui chegou, né, diretamente no meu dispositivo, mas eu gosto de fazer a atualização manual, e eu vou fazer a atualização manual aqui por dois motivos. Primeiro, para ajudar quem não recebeu a atualização via OTA, tá? Então, se você não recebeu, você pode seguir o passo a passo aqui do vídeo, link para download da atualização está aqui na descrição. E o segundo motivo é porque eu gosto de atualizar assim mesmo, tá? Eu prefiro passar o pacote inteiro, via pacote de atualizações aqui, eu acho melhor. É coisa pessoal minha. Bom, você que não recebeu a atualização, baixa ela aí na descrição do vídeo. Depois de baixar, o que é que você vai fazer? Você vai entrar aqui no gerenciador de arquivos, vai vir até a pasta download, que é onde deve estar o arquivo, no meu caso aqui está na pasta DM, porque eu baixei por outro navegador, mas para vocês aí deve estar na pasta download. É só segurar aqui em cima do arquivo e clicar em mover. Divisão interna do armazenamento interna e tira o arquivo da pasta download. Deixa aqui, ó, na pasta raiz, tá vendo? Depois de ter feito isso, galera, o que é que vocês vão fazer? Entrar nas configurações, sobre o telefone, versão do MIUI e tocar várias vezes aqui, ó, no logo da MIUI 13 que vai aparecer aí para vocês. Toca várias vezes, até aparecer aqui, ó, funcionalidades adicionais de atualização estão disponíveis. Depois disso, clica aqui nos três pontinhos, escolha o pacote de atualização. Isso aqui não vai formatar o seu dispositivo, tá? É uma ferramenta que a própria Xiaomi colocou aqui no sistema para casos em que o usuário não recebe atualização diretamente no dispositivo, poder atualizar através desse método aqui. Pode atualizar, vocês não terão nem menos, nem mais bugs, tá? É uma ferramenta oficial da própria Xiaomi. Colocou aqui para selecionar o arquivo, ele vai descriptografar, tá? Depois que ele fizer a leitura aqui, na verdade ele vai fazer a leitura primeiro, depois descriptografar e aí sim o dispositivo será atualizado. Vamos aguardar aqui. Pediu para carregar o... conectar o carregador. Pronto, galera, já conectei aqui o carregador, acontece, tá? São coisas que podem acontecer aí durante o vídeo e aconteceu. Mas enfim, vamos aguardar aqui, ó. Pediu para certificar que está com o carregador e tudo mais, para não desconectar durante o período de atualização. Vou colocar aqui para atualizar e prontinho. Vamos só aguardar aqui, ó, ele terminar de fazer, de descriptografar aqui o arquivo da ROM e logo após ele vai atualizar sozinho, tá? Bom, galera, o dispositivo pediu aqui para reiniciar. Eu vou colocar para reiniciar e ele vai concluir a atualização. Bom, galera, o dispositivo atualizado com sucesso. Por aqui nós temos a MIUI 14.0.2 com base no Android 13. Patch de segurança atualizado para 1.06 de 2023, como vocês estão vendo aqui. Bom, já temos aqui todas as novidades que nós temos lá na versão Europa, que eu fiz o vídeo review. Assistam lá, temos aqui menu de desligamento novinho. Privilégio aí, né, para a galera do Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G. Um dos primeiros dispositivos a receber aqui esse novo recurso. Também temos aqui super pasta e tudo mais. Então dá um confere lá no vídeo que está show de bola. No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.